Acontece hoje a feira de profissões do Master, a feira de profissões do Master. O evento é promovido em parceria com a Universidade Tiradentes e é uma oportunidade para que os alunos conversem com profissionais de diferentes áreas e possam esclarecer dúvidas e obter informações. Quem vai trazer agora as informações é a repórter Luciana Góes ao vivo. Boa sexta-feira para você, Luciana. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Ótima sexta-feira para todos nós e para quem também nos acompanha. Pois é, mais de 600 alunos participaram desta feira, que acontece pelo segundo ano consecutivo. A TV Atalaia, além da cobertura, também montou uma espécie de estúdio simulado, onde esses estudantes puderam, inclusive, acompanhar como é o funcionamento da apresentação de um programa, de um telejornal. Além dessa profissão, que é o jornalista, eles conheceram muitas outras através dessa parceria importante que traz desenvolvimento e educação. Estou ao lado do Anderson Peixoto, ele que é coordenador das terceiras séries, pré-vestibular e assistentes pessoal aqui do Marcha. Anderson, a parceria junto com a Uniste, ela é super importante justamente para abrir os olhos desses estudantes para o futuro, né? Com certeza. Essa parceria aqui já dura muitos anos. Na verdade, a feira é somente a finalização do projeto. Ao longo do ano de 2024, os nossos alunos puderam visitar a instituição, conhecer todos os cursos que a Universidade Tiradentes oferece. Então, a feira é justamente aquele momento para o aluno finalizar, concretizar a sua escolha e, além de pensar a carreira, também ele tem a possibilidade de já vivenciar o que será a sua formação acadêmica pelos próximos 4, 5, 6 anos. E esse é um ponto importante porque é um momento de muita indecisão na vida do estudante, né? E que vai definir justamente quais serão os próximos passos daqui para frente. Perfeito, Luciana. Então, a escola tem esse papel de ajudar ao aluno a escolher, tá? A gente sempre conversa aqui com os nossos alunos da seguinte forma, o aluno vai sonhar. Então, nós, enquanto escola, vamos trabalhar justamente para a concretização desse sonho. Independente do sonho do nosso aluno, passa a ser o nosso sonho e o nosso objetivo. É realizá-lo. Com certeza. É isso que eu ia dizer. Sonho compartilhado sempre acontece. Estou ao lado do professor Gilberto Schoas Jr., ele que é vice-reitor da Universidade Tiradentes. Essa parceria entre Master e UNIT realmente é o passo que os estudantes têm para poder definir qual será a minha profissão no futuro. Exatamente, Luciana. É uma parceria muito importante e estratégica e a gente agradece já ao Master, na pessoa aqui do professor Peixoto, pela oportunidade de a gente trazer para esse aluno um pouco da vivência do que é o determinado curso, a profissão que ele vai escolher. A gente estava falando há pouco tempo aqui sobre o dom. O aluno tem que olhar, o candidato, o adolescente, o jovem, tem que olhar para o dom. Onde ele é bom? Onde eu me identifico, onde eu me realizo com determinada profissão. E essa feira vem consagrar essa oportunidade de o aluno ter essa vivência prática. Nessa metodologia que a gente adota em parceria com o Master, nós trazemos professores, coordenadores e alunos dos cursos. Então eles são voluntários, eles amam fazer esse tipo de trabalho porque é uma forma de eles estarem divulgando aquilo que eles fazem. Trazem projetos, conversam com os candidatos, com os alunos do Master e torna a feira muito rica em termos de troca. Para ajudar esses alunos a terem certeza nas suas escolhas. Porque hoje é um problema. Alunos que entram na universidade, ficam um semestre, dois e trocam de curso. Ele perdeu tempo, ele perdeu investimento. Então o objetivo que a gente está nessa parceria, agradecendo também a própria TV Atalai por estar divulgando isso, é essa riqueza de informação para que ele possa fazer a melhor escolha. Com certeza, gente. E através daqueles que conheceram diversos cursos, né? Da saúde, das ciências sociais, das ciências exatas, que é justamente isso, né? Abrir os olhos para esse estudante. Veja o que é que eu gosto e o que é que eu sei bem fazer para a partir daí. Master e o NIT aperfeiçoar esse dom. Volto com você, Fábio. Ok, Luciana. Olha, uma excelente iniciativa para que o aluno, ele possa conhecer, se adaptar e definir aquela profissão que ele quer abraçar. Uma ótima iniciativa.